O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto. Como é bom te ver, cara. Bom te ver. Kamala, esse é o Dr. Hank Pym. Ant-Man? Ah, bom, isso foi em outra época. Venham comigo. Ok, então essa é a assinatura que estávamos procurando. Estamos recuperando armas, robôs, tecnologia, da A&M, qualquer coisa útil para montar nossas defesas. Será que você pode ceder alguns núcleos inicializadores? Sabe, para ajudar um porta-aviões que precisa de uns consertos? Acho que a gente pode dar um jeito nisso. Muito obrigado. Que lugar é esse? Sim. Eu chamo de formigueiro. O... É, todo mundo achou isso também, então vamos chamar de a resistência. Fala sério. Então, todos eles são... Inumanos, sim. Muitos eram prisioneiros numa instalação da A&M. Acho que estavam lutando contra, afinal. Fiquem à vontade. Temos muito para conversar. Esse lugar é mais do que eu imaginei. Esse lugar é mais do que eu imaginei. Esse lugar é mais do que eu imaginei. O que eu imaginei? O que eu imaginei? Esse lugar é mais do que eu imaginei. E... Então... É, eu tenho que falar... Tem... Um... Uma... Amém. Ah, oi! Amiga do Banner. Tem um minuto? Amiga do Banner. E tá doida pra te conhecer? E eu? Tá bom. Bem-vinda ao Formigueiro, na nossa casinha de desajustados. Você tava em São Francisco no dia A? Bingo, eu e minha irmã. Irmã? Onde ela tá? Rodando em algum lugar por aqui. Você vai saber quem é quando vê. Você tava em São Francisco no dia A? Bingo, eu e minha irmã. Irmã? Onde ela tá? Rodando em algum lugar por aqui. Você vai saber quem é quando vê. Eu e minha irmã. Eu e minha irmã. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Não conta para os outros, mas você é meu cliente preferencial. Tentarei contra a calibração da máquina de partículas PIN. Nossa, parece que estão testando partículas PIN. Tomara que dê tudo certo logo. Você mencionou nós. Só você e a Kamala? Não. A Tony voltou para o Quimera. Então vocês voltaram a se falar? Mais ou menos isso. Na verdade, eu tenho que agradecer a Kamala. Foi ela que encontrou o grandão. Interessante. Você ficou travado de novo? É? Foi terrível, Rick. Mais de um ano dessa vez. Fascinante. Quer dizer, sim. Que pena. A garota me tirou daquele estado. Levo muito a ela. Então, Stark que mandou você pra cá. É lógico que é ele que está tentando colocar o Quimera pra funcionar. Né. A gente está procurando algo chamado... Núcleo inicializador? O Tony disse que pode ter algo parecido dentro de um MECA da AIM. Ele está certo. Fazer a modificação deve ser bem fácil pra ele. Temos vários. Obrigado, amigo. Requisições. Aqui é a PIN. Diga, doutor. Preciso que o núcleo de energia da AIM seja enviado para o local do Quimera imediatamente. Diga, doutor. Diga, doutor. Ah, eu preciso de uma ajuda aqui. Ah, você é amiga do PIN que veio do deserto. A AIM te mandou aqui pra espionar a gente? O quê? Não. Tô brincando. Tenho câmeras em alguns daqueles MECAs destruídos que você viu no deserto. Assistir você acabar com cães de guarda foi bem divertido. Valeu. Eu sou a Sarah Garza e os rumores sobre você estão pegando fogo. Humores bons? Pode crer. A gente quer você na equipe. Se alguma hora tiver um tempo sobrando, eu sei de muita coisa que você pode fazer. Tá, eu preciso do seguinte. Precisamos muito disso. A gente se vê depois. Isso é demais. Isso é demais. Vou contar pra Maddy que você aceitou. Ainda bem que tem um Avenger no caso. Queria que os agentes da S.H.I.E.L.D. fossem tão prestativos. Eu sabia que deixar os Avengers entrarem na resistência ia dar resultado. Pode dar uma olhada naquele baú atrás de você? Acabou de chegar em uma remessa nova e eu não tive tempo de conferir. Com certeza. Eu ficaria tão feliz se você pudesse me ajudar nisso. Não tô nem acreditando. Muito obrigada mesmo. Eu não sei o que que é isso, mas aposto que a Sarah vai curtir. Vem cá, só um minutinho. Valeu mesmo. Sem problema. Fico feliz de ajudar. Quer um segredo? Os robôs daqui são todos um projetinho do PIN. O primeiro, Roy Mark I, tá no depósito de equipamentos do lado das escadas. Literalmente. Difícil não notar. Ah, claro. Notei mesmo. Posso oferecer-lhe algum serviço? Bem-vindo ao novo cliente. Necessita dos meus serviços? Foi mal, foi mal. Eu fiquei encarando. Foi mal. Não tenho sentimentos quanto à direção do seu olhar. Todos os traços do meu passado foram eliminados para fins de segurança. Ah, isso é meio... triste. Minha programação considera ineficiente se apegar a tais redundâncias. Minha alegria só deriva de transações mútuas. Então, quanto mais eu comprar, mais feliz você fica? Correto. Posso oferecer-lhe algum serviço? Excelente escolha. O que é meu, agora é seu. Uma transação foi feita. Estou satisfeito. Valor adequado recebido. Obrigado. Vê se não surta, mas a doutora Maddie Cho quer ver você no escritório dela. Ah, o quê? A doutora Maddie Cho sou eu. Passa no laboratório e eu vou te arranjar algumas coisas. Eita, olha só você. Fiz um suspense danado. Eu sou Maddie, a maior gênia desse lugar. Não conta isso para o Pim. Nem para o Banner. Minha boca é um túmulo. Você me chamou para o seu escritório? Sim. Eu não sou inumana, mas eu sou uma fornecedora de itens, equipamentos e dispositivos. Se precisar de alguma coisa para ficar mais rápida, mais forte ou mais elástica, é comigo. E o que você ganha com isso? Ser mais esperta do que todo mundo. Me traz os materiais certos e eu vou criar equipamentos de fazer a A&M chorar. Já tenho alguns protótipos. Dá uma olhada. Uhul! Ei, você! Eu tô chocada. Eu devo até estar babando. Posso ajudar você com alguma dessas coisas? Não agora. Mas você pode ajudar o Pimzinho com uma coisinha chata. Olha a mesa de estratégia. Ele vai explicar tudo. Mesa de estratégia, lá vou eu. Levanta a cabeça, estufa o peito. Você tá indo bem. Acho que é hora de mostrar a A&M do que eu sou capaz. O que você acha, Jarvis? Acho que você consegue conquistar tudo aquilo que quiser, Sr. Itakam. Obrigado de novo, Hank. Vai ser uma grande ajuda pra gente. E aí, tá? A&M do que a&M do que? Tchau. Tá, agora que a gente tem músculos do nosso lado, acho que a gente consegue atacar um dos laboratórios da AIM. A gente sabe que eles estão fazendo testes com inumanos em comunidades rurais. Gostaria de colocar as minhas mãos nos dados que eles estão juntando. Gostei. A gente invadiu um dos laboratórios deles no noroeste do Pacífico. O Arquivo Olímpia? Impressionante. A gente queria saber quem foi que destruiu aquele lugar. Valeu. A gente não tem muitas informações, mas talvez a gente descubra mais coisas. Gostaria de mostrar a todos nós. A AIM tem montado bases em cidades públicas. Pequenas por toda a área rural. Suspeitamos que eles têm usado essas bases como laboratórios de testes e capturado a população inumana local para experimentos. Eu não acredito que isso tudo está acontecendo bem debaixo do nariz do governo. Eles têm muito poder em Washington e ligações financeiras com todas as grandes corporações. A AIM teve cinco anos para criar raízes. Acabar com eles não vai ser fácil. Bom, temos que começar em algum lugar, né? Depende de nós fazer a coisa certa. Falou como outro Avenger que eu conheci. Boas-vindas a Venturi Ridge, Wyoming. Este era um dos principais locais onde a AIM mantinha inumanos antes de construírem a prisão. Depois que eles se mudaram para cá, a maioria dos residentes foi evacuada. Não sobrou muita coisa na cidade. Só patrulhas da AIM. Tá bom. Fica de olho nas patrulhas da AIM. Eles não vão gostar de ver você aí. Com sorte, vamos conseguir capturar informações que podem elucidar o que eles têm feito com seu pessoal. Marquei a instalação no seu monitor. Atenção para as patrulhas. Obrigado por fazer isso. É um mínimo que eu posso fazer. Vocês me ajudaram quando tudo parecia perdido. Só de saber que a resistência estava por aí já significava que a gente tinha uma chance. As chances parecem estar melhorando para nós. Acha que a gente vai encontrar alguma coisa que prova que a AIM está machucando os inumanos? A AIM mantém os dados muito seguros. A gente não conseguiu nada muito conclusivo. A gente só tem a palavra dos inumanos. E acho que isso não é o suficiente. Então você foi criando a resistência em segredo todos esses anos? Não intencionalmente. Pelo menos não no início. Vários de nós fomos capturados pela AIM inicialmente. Depois que a gente notou que ninguém ia salvar a gente, escapamos e começamos nossos próprios planos. Onde acha que eles estão mantendo os inumanos? Os laboratórios normalmente mantêm eles em unidades de contenção específicas. Eles gostam de mantê-los por perto enquanto fazem testes. Não me pergunte por quê. Jarvis, alguma ideia do que temos aqui? Assim que vocês entrarem, poderei escanear a área para saber que tecnologia está disponível.